Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. De uns dias para cá, muito tem se falado em valores que são colocados nas contas dos aposentados e pensionistas do INSS. E isso está prejudicando até a saúde mental dos aposentados do país. Vamos contar o caso da senhora Josefa Campelo Pimetel, de 79 anos. Você está no canal Fênix de Informação. Eu sou o professor Walter Júnior. Como dissemos, muito tem se colocado dinheiro na conta dos aposentados e pensionistas do INSS. Todos os dias a gente vê chamadas de vídeo dizendo tem dois mil reais para cair na conta sua, tem três mil reais, tem cinco mil reais. Nós sabemos que tudo isso não passa de especulação, de mentiras. Nada disso é verdade. Na realidade, o que existe para entrar na conta dos aposentados e pensionistas do INSS hoje e amanhã é a segunda parcela do 13º salário para os que ganham acima do salário mínimo. E termina por aí. Então vamos ver o que aconteceu com a dona Josefa Campelo Pimetel, de 79 anos. Ela é viúva do senhor Isaac Moreira Pimentel e faleceu em 2017. Como a família disse, vítima de derrame cerebral. O senhor Isaac tinha, à época, 77 anos. Dona Josefa Campelo Pimentel tem três filhos. Um filho chamado João Evangelista Pimetel e mais dois filhos. Uma filha que também mora em Ribeirão Preto e outro filho que mora em Diadema, São Paulo. Quem mora com a dona Josefa é o filho João Evangelista Pimetel, que é casado e tem duas filhas. As duas netas filhas de João Evangelista, neta de dona Josefa Campelo Pimentel, uma tem 16 anos e a outra tem 13 anos. Ela ganha um salário mínimo da pensão por morte do seu Isaac Moreira Pimentel. Agora vejam o que aconteceu com esta família. Através de um desses canais do YouTube, que dizem que todo dia tem dinheiro para os aposentados, dona Josefa ficou sabendo que entraria ou que entrou um dinheiro na conta dela. Não sei se 3 mil reais ou 5 mil reais. E juntamente com a neta, dona Josefa foi ao banco sacar esse dinheiro. Que, como ela mesma disse, havia visto na internet que o dinheiro estava na conta dela. Quando ela chegou no banco, que tirou o extrato bancário, viu que não tinha dinheiro. E ela desesperou-se porque pensava que haviam sacado o dinheiro no lugar dela. Ela procurou a gerência do banco e contou o caso. Só que o gerente começou a tratar este assunto como se realmente o dinheiro tivesse entrado na conta de dona Josefa e tivesse desaparecido. Só depois de alguns minutos conversando com a dona Josefa, o gerente percebeu que ela estava se referindo a um suposto dinheiro que tinha entrado na conta. E ela havia visto em canais do YouTube. E o gerente tentou explicar para a dona Josefa que não havia sido depositado nenhum valor. Então, o gerente do banco teve um grande trabalho para convencer a dona Josefa que na conta dela não havia sido depositado nenhum valor. Ela ficou bastante nervosa no banco, voltou para casa com a neta e chegou em casa chorando. Quem nos falou isso foi o filho dela, João Evangelista Pimentel. E explicou para ela que tudo isso não passou de uma grande mentira. Era mentira, não tinha nenhum dinheiro para entrar na conta dela. Vejam que uma senhora de 79 anos, que é pensionista, ganha R$ 1.100 por mês. Fica sabendo que depositaram três vezes o valor do que ela recebe por mês. É claro que ela vai procurar saber. Isso aconteceu em Ribeirão Preto, estado de São Paulo. João Evangelista Pimentel, filho da dona Josefa Campelo Pimentel, foi quem nos contou. E eu até pedi permissão à família para dizer, narrar este caso. Como vocês podem ver, muitos idosos em todo o país estão sendo enganados com essas mentiras que todo dia tem dinheiro na conta dos aposentados. Está prejudicando a saúde mental de aposentados e pensionistas. O YouTube não toma providência. Ninguém toma uma providência para acabar com essas chamadas mentirosas. Mentirosas, esse pessoal continua lucrando em cima do sofrimento alheio e debochando da cara da sociedade. Todos os dias a gente vê, entrou R$ 1.000 na conta do aposentado, vai entrar R$ 5.000, vai entrar R$ 10.000. E sabemos que tudo isso é mentira, porque alguns são projetos de lei. Um projeto de lei para tramitar no Congresso Nacional demanda tempo. E quando se fala em dinheiro, que cria-se despesa para a União, é preciso que se diga a fonte dos recursos. Então está aí, aconteceu em Ribeirão Preto, não é o primeiro caso. Já houve casos de internamento de pessoas por conta de notícias falsas desses mesmos canais. E ninguém toma uma providência. Nós estamos aqui fazendo uma compilação dessas histórias e estamos pedindo a todos vocês. Se vocês tiveram na família algum idoso que foi enganado também por esses vídeos mentirosos e até se dirigiram ao banco para sacar dinheiro, mande nos dizer. Comente nos comentários dos vídeos e nos dê a autorização para que possamos publicar a sua história. Nós vamos ver o que pode ser feito para coibir, para acabar com essas chamadas que só servem para dar visualização ao canal. Se o Ministério Público Federal pode fazer alguma coisa, ou até o Código de Defesa do Idoso, o Estatuto do Idoso, porque são fake news. Se são fake news, estão enganando os aposentados e pensionistas, alguma coisa o governo deve fazer. O Ministério Público Federal, vamos ver quem pode fazer alguma coisa para acabar com isso. Vejam que agora eles mentem e até para tentar dar credibilidade à mentira, colocam foto de William Bonner, Renata Vasconcelos, em assuntos que o Jornal Nacional nunca comentou, apenas para tentar dar credibilidade. Então, isso foi o que aconteceu com Dona Josefa Campelo Pimentel, de 79 anos. Vejam que ela deslocou-se para o banco e ela já tem uma fratura no fêmur. Ela sofre de osteoporose, como disse o filho dela. E em uma queda no quintal da casa dela, ela fraturou o fêmur. Ano passado, 2020, anda com dificuldade. Mesmo assim, em meio a uma pandemia, sendo do grupo de risco, se desloca para os bancos, porque fica sabendo que colocaram dinheiro na conta dela. É inacreditável o que está acontecendo. Esse pessoal continua fazendo isso, debochando da cara da sociedade e vivendo as custas do sofrimento alheio. É claro que assim podem comprar carros com bancos de couro, fazer o que bem entende, porque a grana que entra pelo canal do YouTube é alta. São mentiras que fazem com que muitos idosos e aposentados tenham a curiosidade para saber o que está acontecendo. Quando chega no canal, é outra mentira. E como já disse Dona Maria de Lourdes, lá da capital das Alagoas, Maceió, a mentira da coceira. Hoje é segunda-feira, dia 5 de julho de 2021. Muito obrigado a todos.